Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hjtrdi, pensando no lançamento das duas últimas bases lançadas por blogueiras mais polêmicas da internet. Sim, eu tô falando da base da Mari Maria Makeup e da Boca Rosa Beauty, bases lançadas pela Mari Maria e pela Bianca Andrade, que ferveram a internet nos seus lançamentos, dividindo a internet em duas tribos. Alguns condenam eternamente essas bases, outros defendem elas com unhas e dentes. E hoje vocês vão saber qual a minha opinião em cada uma delas. Então é isso! Se você quiser saber a minha opinião e saber o porquê essas bases receberam uma crítica e um backlash tão grandes, já deixa o seu like aí embaixo e também já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e, claro, continue assistindo! Se vocês já assistiram resenhas minhas, vocês sabem que eu sempre comparo todas as características do produto, não só a performance dele. Então, vamos começar pelo que a gente já vê de cara, que é a embalagem. A base da Mari Maria se chama Velvet Skin. A base da Mari Maria é fabricada pelo laboratório Pharmaervas, que é o mesmo do laboratório da Tracta. E aqui na embalagem, ela diz que é uma base e corretivo, dermatológica e oftalmologicamente testadas. Ela é extremamente minimalista, não tem nenhuma outra informação, exceto a cor aqui no fundo. Já a base da Boca Rosa, ela é um pouco diferente, ela não vem numa caixinha assim como a da Mari Maria. Ela, na verdade, vem com um invólucro, que quando você arranca, você tem que jogar fora. Particularmente, eu não gosto desse tipo de embalagem, porque vem muita informação aqui no encarte que você perde, inclusive relacionadas à composição e informações da fabricante, que não vem aqui na base. Então, se você tiver algum problema com esse cosmético e você tiver que recorrer a alguém, meio que você vai ter que procurar outros meios de arranjar essas informações que estão aqui no invólucro. De verdade, a embalagem das duas é muito bonita, na minha opinião. Eu amo essa pegada de vidro fosco que a Mari Maria escolheu para a base dela. Também amo o laminado que tem nas duas, olha, no leathering das duas embalagens. Mas a principal diferença entre as duas é no modo de aplicar. A base da Mari Maria, ela desenrosca e ela tem um aplicador muito parecido com o de corretivo. E a base da Boca Rosa tem um aplicador em pump. Você vai apertando e ele vai automaticamente tirando o produto de dentro da embalagem. Essa aqui é a base da Mari Maria e essa aqui é a da Boca Rosa. Ambas são bem cremosas. A da Boca Rosa é um pouquinho mais líquida, mas eu coloquei na placa de metal só para vocês terem uma noção mesmo. Vamos falar sobre a cartela de cores dessas bases. A base da Mari Maria, a Velvet Skin, está disponível em dez tons diferentes. Dentre esses dez tons, eu consideraria uns quatro para pele negra, uns três para pele média e três para pele branca. O que eu tenho aqui na minha mão é o Beige Claro 2, mas eu tenho esse tom porque não tinha um tom mais escuro, mas também que não fosse escuro demais para minha pele. Mas na verdade, se eu fosse escolher, eu escolheria ou o nude ou o Beige médio, mas é porque não tinha disponível na loja que eu comprei. Já a Boca Rosa disponibilizou a base dela em nove tons. Eu consideraria quatro ou cinco tons para pele branca, dois ou três para pele média e dois para pele negra. Para mim, os tons três e quatro são extremamente semelhantes. O um e o dois são da mesma cor, só muda o subtom, então é justificável. E eu adicionaria pelo menos um tom entre o oito e o nove e adicionaria um dez. Eu já citei que a base da Mari Maria é fabricada pelo laboratório Farmaervas e a Boca Rosa Beauty é fabricada pela Paiô. Antes da gente começar o teste, já no nosso rosto, vou falar quanto eu paguei em cada uma dessas bases. Na base da Mari Maria, eu paguei R$55,90 e veio 25 gramas de base aqui dentro, veio 25 gramas de produto. E a da Boca Rosa, eu paguei R$45,90, então foi exatamente R$10 mais barata. Tá, vamos começar por um lado de Mari Maria Makeup e por outro lado de Boca Rosa. Vamos começar com esse aplicador aqui. Esse aplicador foi polêmico na internet, porque muitas pessoas falaram que ele é extremamente anti-higiênico, que esse tipo de aplicador acumula bactérias, entre várias outras coisas. Eu vi as pessoas fazendo uma confusão muito grande por causa disso, quando na verdade, exceto que você seja maquiador, você vai usar essa base só em você mesmo. Mas tenho aqui na minha mão três aplicadores de corretivo de três marcas diferentes, e literalmente é no mesmo esquema do aplicador da base. É uma haste com aplicador na ponta. Eu não vejo ninguém fazendo confusão a respeito dos corretivos, e eu vi muita gente fazendo confusão a respeito desse aplicador na internet. Eu ainda acredito que realmente, pra maquiadores, isso é extremamente anti-higiênico, porque você tem que atender várias clientes diferentes. Mas se isso for pro seu uso pessoal, sinceramente, isso não é uma questão muito relevante, na minha opinião. E vamos esfumar aqui esse lado, lembrando que hoje eu vou fazer ambos os lados na esponjinha. Uma coisa que eu prestei atenção é que esse aplicador não pega muito produto, então eu tenho que constantemente estar enfiando e tirando, enfiando e tirando na embalagem de novo. E eu percebo que a base da Mari Maria não tem uma cobertura alta. Essa base aqui, ela é de média cobertura, eu consigo ver ainda muitas das minhas características, que no caso são alguns sinaizinhos que eu tenho de sol, eu tenho algumas sardinhas pouquinhas, no nariz bem discretas. Mas eu esperava alta cobertura, porque na embalagem do produto, estava escrito base e corretivo mate. Pra um produto ser considerado corretivo, na minha opinião, ele tem que ter cobertura alta. Então, definitivamente, eu não pararia nessa primeira camada, eu faria uma segunda camada, né, que a gente vai ver se constrói. A textura dela tá secando, eu ainda sinto ela um pouco pegajosa, mas ela não é uma base muito molhada, e ela tem um acabamento mais aveludado. Antes de selar, eu já tô vendo que tá acumulando um pouco aqui abaixo dos meus olhos, nas minhas linhas finas. Isso é comum com algumas bases, mas não são todas as bases que fazem isso, então essa também poderia não fazer. Em outras linhas finas, como por exemplo no meu nariz e na minha boca, eu não tô vendo isso. Tô vendo o acúmulo só abaixo dos olhos mesmo. Tá, eu acredito que nessa falação já foi tempo suficiente pra base da Mari Maria secar. Ela não tá mais tão pegajosa e continua com o aspecto velvete, né, de veludo, mas eu ainda não tô satisfeito com a cobertura dela. Vou aplicar uma segunda camada pra gente ver o que que acontece. Aqui temos uma segunda camada. Essa base definitivamente constrói a cobertura, então ponto positivo pra Mari Maria. Com a segunda camada de base, eu já me consideraria bem satisfeito. Então, vamos deixar a base por aqui e vamos passar pra base da boca rosa. Vou vir numa outra esponja. Olha só, estamos já tendo alguns problemas em relação ao pump. Eu tô aplicando e eu aperto várias vezes e o produto não tá saindo, ele tá saindo bem pouquinho. Lembrando que a cada vez que você aperta o pump, existe uma plataforma dentro da embalagem que vai se levantando a cada vez que você aperta. Dá a entender que o produto simplesmente não foi carregado o suficiente ou que a plataforma não funciona, porque caem em algumas gotas bem esporadicamente, mas vamos tentar, né? Essa aqui é a aplicação da base da boca rosa. De imediato, eu já consegui a cobertura com uma única camada da base da Mari Maria, que eu precisei aplicar duas camadas. Lembrando que a textura da base da boca rosa é mais líquida e hidratante do que a da Mari Maria. A da Mari Maria é um pouco mais grossinha, mas não chega a ser grosseira. E vou pro meu espelho de zoom mais uma vez. Pra primeira camada, ela marcou pouquíssimo abaixo do meu olho, que é onde a gente teve aquele probleminha lá com a Mari Maria, ó, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, que tá bem acumulado. Aqui no lado da boca rosa tá menos. Quanto à textura, a base ainda tá secando, mas eu consigo sentir igualmente essa mesma textura velvet, né? Que é um toque seco, só que um pouco mais hidratante, acredito eu, que por a base ser mais líquida. Eu tô vendo aqui de cara que ela já oxidou um pouquinho o lado da boca rosa. A da Mari Maria tá demorando mais um pouco, mais passado, com o quanto que esse match da base da boca rosa com a minha pele é bom. Minha cor é a número 3, Francisca. Certo, gente, passaram-se alguns minutos. Vou colocar mais uns pontos da base da boca rosa, se eu conseguir, né? Pra fazer uma segunda camada pra gente ver como é que fica. Lembrando que da Mari Maria eu já fiz duas e nesse lado aqui eu só fiz uma até o momento. Olha só a diferença da cor da base recém-aplicada com a camada que já secou. Essa é a segunda camada de base da boca rosa aplicada. E o que que eu prestei atenção? Eu tenho alguns poros bem abertinhos aqui nessa região do meu rosto, igualmente eu tenho do outro lado também. E na primeira camada de base que eu tinha aplicado da boca rosa, esses poros estavam bem marcados. Já nessa segunda camada, eles estão bem mais disfarçados. A base em momento algum me prometeu preenchimento, mas eu acho isso uma coisa muito positiva, né? Acho difícil alguém não achar também. Eu sinto que os meus poros ficaram um pouquinho mais marcados no lado da Mari Maria. E enquanto eu falo, alguns minutos depois eu falei pra vocês que eu tinha tido problema apenas na região do olho, né? Na base da Mari Maria. Mas eu tô vendo que tá acumulando aqui em volta da minha boca e tá abrindo uma linha aqui também. No lado da boca rosa até o momento só tive um leve acúmulo, continua leve, não engrossou igual o da Mari Maria aqui abaixo dos olhos. Então vamos continuar. né? Vou fazer o teste de resistência à água, que eu sei que é uma coisa que muitos de vocês se interessam. Então vou fazer um teste aqui com a água. Não vou aplicar muita água no rosto também. Então, meu rosto tá consideravelmente molhado e além de molhar minha roupa inteira... Nossa, eu dei esses testes, vocês não tem noção. O que que eu tô prestando atenção? Do lado da Mari Maria, as gotículas de água tão simplesmente evidenciando a cor da base, mas do lado da boca rosa, os pontos tão todos clareando. Então, realmente tá uma situação bem estranha. Parece que minha base tá completamente desuniforme. Então, passaram alguns minutos e as gotículas de água já secaram. Do lado da Mari Maria, a base secou uniforme. A única diferença que eu achei é que ela meio que tirou um pouco da base aqui em volta da minha boca, que era onde estava aquela situação problema, e um pouco aqui no nariz. Evidenciou muito mais os meus poros do que já estavam antes. Já do lado da boca rosa, entramos num problema enorme. Era o lado que eu tava mais gostando até o momento, só que literalmente, onde encostou uma gotinha de água, ficou uma mancha, um tom mais claro do que a minha pele, o que significa que a água vai alterar a pigmentação e a cobertura da sua base. Vou tentar ver só na esponjinha, ver se essas manchinhas somem. Depois de vir com a Beauty Blender, elas até que enfraqueceram bastante, mas eu ainda assim consigo ver os locais onde tinham gotas d'água. Eu acho que já está mais do que na hora da gente continuar essa maquiagem aqui, pra finalmente selarmos ela e vermos quanto tempo a minha make vai durar em cada lado do rosto. Eu tô enfatizando que eu vou terminar minha maquiagem apenas com produtos que eu já conheço, porque exatamente por eu conhecer eles e saber como eles performam, eu já sei que se der algum problema, não foi o produto que eu já conheço, e sim as bases que a gente tá testando. Então, acabei de terminar a minha maquiagem. As conclusões imediatas depois de finalizar é que eu gostei muito dos dois lados. A diferença do lado da marimaria pra o lado da boca rosa tá bem pouco, exceto a cor, né, claro. O lado da boca rosa tá segurando um pouco melhor a questão da movimentação do meu rosto. Da marimaria tá marcando mais e tá com os poros mais marcados desse lado. E é isso aí, eu acabei de terminar a minha maquiagem, eu vou gravar alguns vídeos hoje usando essa maquiagem aqui. Então eu volto pra atualizar vocês com o meu veredito final depois de algumas horas já de uso da make. Então, gente, tô de volta. Eu gravei exatos três vídeos usando essa maquiagem, então eu já tô com essa maquiagem há algumas horas. Vou focar bem no meu rosto. Esse aqui é o lado da boca rosa. Aquela cobertura a mais nos poros que eu tinha falado, que eu tinha gostado, né, que eu tinha elogiado. Ela continua aqui, mas ela enfraqueceu um pouco. Eu consigo ver os meus poros nessa região um pouco mais marcados. No caso da marimaria, essa questão dos poros marcados continua marcado igual tava antes. A base da boca rosa começou a marcar um pouquinho aqui nessa marca do meu sorriso. O da marimaria tinha marcado mais cedo, mas também não piorou muita coisa. Então, quais são as minhas conclusões finais? Ambas as bases têm os seus pontos altos e os seus pontos baixos. O aplicador da base da marimaria não é nem um pouco prático, na minha opinião. Ele é extremamente maravilhoso pra usar como corretivo, tanto que eu me pego usando várias vezes essa base como corretivo. Por cima de uma base de alta cobertura fica maravilhoso. O que me irrita nesse aplicador é que simplesmente ele não é prático. Falando sobre a base em pump da boca rosa, eu gosto muito mais desse sistema em pump, mas aqui temos o problema. O pump dessa base, todas as vezes que você aperta, essa mola é acionada e essa plataforminha vai subindo. Só que direto você aperta, a plataforma sobe e não sai base. Ou seja, o pump não funciona 100%. Vocês viram que eu apertei umas 20 vezes até começar a sair produto. Pra ser a primeira aplicação, eu não ocupo o produto. Geralmente tem que ter um espaço já mesmo até para o transporte da base ser efetuado corretamente, a base não ser quebrada na embalagem, nem nada do tipo acontecer. Mas isso aconteceu algumas vezes depois que eu já tinha aplicado a base pela primeira vez. Vocês viram quando fui fazer a segunda camada, aconteceu a mesma coisa de novo, mas enfim. Esteticamente falando, a embalagem das duas são muito bonitas. Eu prefiro a estética da base da marimaria, porque é mais minimalista e tal. A da boca rosa tem mais coisas escritas, mas ainda assim acho muito bonita. Quanto à questão da textura, ambas deixaram esse acabamento velvere, que é esse acabamento mais aveludado, tanto que o nome da da base da marimaria é velvet skin. E apresentou uma cobertura média, com uma textura um pouco mais grossinha. Já a da boca rosa apresentou uma textura mais líquida, mais hidratante e com uma cobertura mais alta do que a da marimaria. Então, nesse caso, eu daria ponto para a da boca rosa. Nenhuma das duas bases apresenta uma fragrância em particular. No meu olfato, essas bases não me irritam. Eu amo base que não tem cheiro. Eu acho que ambas estão de parabéns, mas ambas merecem certos puxões de orelha. As duas merecem puxão de orelha, por conta da cartela de cores. Marimaria, pelo menos, tentou balancear um pouco mais do que a boca rosa. E da boca rosa é bem mais discrepante. Você tem muitos tons para pele branca, você tem alguns tons para pele média e tem pouquíssimos tons para pele negra. Se eu fosse elas, eu teria aumentado pelo menos para uns 12 tons e teria feito um range mais equilibrado, no caso da boca rosa. Marimaria, pelo menos, tentou equilibrar mais as coisas. Cabe a você fazer a escolha, considerando que eu paguei R$55,90 na base Marimaria e eu paguei R$45,90 na base da boca rosa. Se eu não me engano, a base da boca rosa foi lançada depois e eu acredito que isso foi, tipo, competitiva. Amo. Rivalidade entre blogueiras, adoro. Se você já tem uma dessas bases, você necessariamente precisa da outra? Não. Mas se você tiver as duas, tente usar a base da boca rosa como uma base e a base da Marimaria como um corretivo por cima, porque como a base da boca rosa já tem uma cobertura alta, a base da Marimaria só ia te dar aquele acabamento perfeito que fica nessa região central do rosto. Então é isso! Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que eu tô aqui só dando a minha opinião na minha experiência com ambas as bases. Então é por isso que é muito importante que se você teve uma experiência parecida ou muito diferente também, comenta aí embaixo pra eu e outras pessoas que estão assistindo esse vídeo saberem. Vai que você se deu melhor com a base da Marimaria, vai que você se deu melhor com a base da boca rosa. Comenta o seu tipo de pele e a sua experiência também pra eu poder ler. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente que cria conteúdo pra internet. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Também já me segue no Instagram em arroba gaja trd e no Twitter lá, eu tô sempre fofocando. Tudo, 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 tudo pra vocês. Também não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que ainda não conhecem o canal. E com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!